E aí galera, Alexandre Leps aqui, dando pra vocês mais um guia de Elden Ring pro canal. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como pegar todas as cinzas lendárias, que é um requisito de troféu, tá, pra quem tá fazendo a platina. E é um complemento também ao nosso detonado aí do canal, ok? Então, eu espero que esse vídeo te ajude. Se você puder me dar uma moral, segue no Instagram LepsHunter, como tá aí na tela. Faço lives na Twitch, é só procurar LepsTV. E lembrando, esse vídeo vai estar na nossa playlist de guias, que está aí na descrição. Bem como o detonado também, só dá uma olhadinha aí, beleza? Dados recados então, bora pro vídeo. A primeira cinza que vocês vão pegar, vem aqui pra igreja da peregrinação, aqui na região sul de Lengrave, ok? Então, atravessou aqui aquela ponte, vem aqui pra esquerda. Você vai encontrar aqui a igreja da peregrinação. Partindo daqui, a gente vai seguindo. Inclusive, ó, ali no topo da montanha, vocês vão notar uma daquelas estátuas corcundas, né? Normalmente, quando você vê uma estátua corcunda daquela ali, ó. Ela tá apontando para uma dungeon nas redondezas, tá? Então, tá aqui. Só seguir. A gente fez o nosso detonado mesmo. Entrou aqui dentro, vai fazer a exploração normal do local. Catacumbas da aula do mausoléu. A localização dela, tá? A gente desceu aqui, linha reta praticamente, com a igreja. Fez a exploração básica do lugar. Que, pessoal, inclusive, a gente já fez o nosso detonado. Basicamente, abre a porta aqui pro chefe. Chegando aqui, você vai derrotá-lo. E pronto. Vou mostrar aqui pra vocês qual é a cinza que vai dropar. A cinza dropada por esse chefe é a cinza de Lutel. A sem cabeça invoca o espírito de Lutel. Basicamente, é isso. Essa é a primeira. Vamos pra próxima. A próxima cinza, pessoal. Depois que vocês avançarem na região de Kailid, participarem do festival aqui, né? Na cela da Juva Vermelha. Aqui, inclusive, do lado desse ponto aqui, ó. Grande pontinho intransponível. Tem um portal que te teleporta aqui pra dentro do castelo. Então, vai fazer o festival e tal. Vai vencer o Radam. Flagelo Estrelar Radam. Tem o nosso detonado também. E aqui, a gente vai seguir lá pro cantinho. Tem uma masmorra. Escondida aqui dentro, tá? Que a gente também fez aí durante o detonado. Mas eu vou estar mostrando aqui no vídeo. Também pra ficar registrado. É aqui no cantinho, tá? Quando você chegar aqui, ó. Na beirada mesmo. Onde tem esse oceano e tal. Você vai ver aqui, ó. Catacumbas dos mortos de guerra. Aí é só entrar. Completar. Esse lugar. Até chegar no boss, tá? Onde tem esse oceano e tal. Onde tem esse oceano e tal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. puxar a alavanca volta lá pro início a gente abre a porta do chefe basicamente aí caiu aqui no início basicamente é só descer aqui vai ter a porta do boss só enfrentar ele aí eu vou mostrar aqui pra vocês qual é a cinza que ele vai dropar aqui vai ter uma daquelas minhoconas lá aquelas terrores chatas pra você derrotar derrotando ela você vai pegar as cinzas de yoga cavaleiro da juba vermelha o próximo cinza é a lágrima imitadora uma das cinzas que o pessoal mais tem usado no jogo eu usei bastante ela né up ela no 10 inclusive vai vir aqui para a floresta ancestral tá já é aquela região lá do rio siofra depois que você veio fazer aquela exploração de noctel cidade eterna seguindo lá a quest da hany e tudo mais tá então deixa eu mostrar aqui o caminho pra vocês é e aí E bem aqui, nesse altar, nesse túmulo, né, na verdade, ou baú, sei lá, você vai estar pegando a lágrima imitadora, tá? Que é essa cinza aqui, ó. Inclusive, a minha está upada no mais 10, como vocês podem ver. A próxima cinza é a Pequena Faca Negra. Esse local você só consegue acessar se você já seguiu a quest da Honey. Que, inclusive, tem aí no canal, a gente já fez no Tornado também. Dá uma olhada na nossa playlist de guias, ok? E, chegando aqui, você pode seguir essa estrada aqui, ó, até o fim, tá? Vai dar no Cáceres Perpétuo da Lâmina Longa. A gente tem que derrotar. É um dos Cáceres mais chatos, inclusive. E a gente ganha a cinza Pequena Faca Negra. Derrotado. E pegamos, então, a Pequena Faca Negra. Vamos seguir para a próxima cinza agora. Próximo ponto vem para o caminho lateral do forte, ok? A gente vai seguir aqui, ó. Coloquei uns pontos aqui para a gente seguir para a masmorra. Basicamente. E tem mais um túmulo. Essas masmorras de túmulo são as mais tensas, né, pessoal? Que tá aí, ó. Nessa estátua gigante. Vamos entrar. E eu mostro para vocês aí o guia do local. Estímulo do Herói Consagrado Estímulo do Herói Consagrado E aí ter um inimigo desses maiores, atrai ele, traz ele para a luz. Em algum lugar uma porta pesada foi aberta, agora é só seguir para a porta que se abriu e concluir a danja. Antigo herói de Zammur, cinzas de Christoph Cavalier. Cavaleiro do dragão ancião, é a cinza. A última cinza fica aqui na árvore sacra, ok? Depois que você chegou na sala de orações, é só seguir o corredor principal. Música Música Todos itens importantes vai ter pelo menos um inimigo protegendo, tá? Tá aí, cinzas de Finlay, Cavaleiro da Pudridão Imaculado. E assim a gente pega o Proféu Cinzas Lendárias e conclui dessa forma o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, se te ajudou não esquece de deixar aí sua avaliação, um comentário. Dessa forma o YouTube entrega o vídeo para mais pessoas, dá uma olhada nas nossas playlists que estão aí na descrição, ok? E se você quiser apoiar o canal de alguma forma, sempre deixe alguns links aí de afiliado também da Amazon. Sempre que for comprar alguma coisa por lá, é só acessar por um desses links, vai para o produto que você quer comprar e você me ajuda muito. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos, um forte abraço, valeu e fui!